Então, acho que o esporte ali, cara, ele começou a entrar na minha vida, assim, de uma forma mais séria, é óbvio que eu sou um amador, não dá nem para comparar com um profissional, né, a gente tem vários amigos e profissionais de ciclismo, o Murilo Ficha, uma lenda, né, super amigo, o próprio Vinícius Rangel, que agora está na Movistar, está até indo lá para casa próxima semana, então eu sempre estive ali próximo ali do ciclismo, mas o esporte, né, voltando um pouco o esporte ali naquela época, ali com o Rafael, 2003, por ali, ele foi trazendo, assim, uma riqueza muito grande na minha vida, né, o planejamento, nada, eu não conheço ninguém na gestão, ninguém que fez algo grande no curto prazo, ninguém, cara, tudo é no longo prazo, eu até brinco, tem um processo de onboarding, né, que a gente, né, todos os colaboradores, os novos colaboradores do grupo, quando eles entram, eles, né, tem um processo durante duas semanas de onboarding, né, que é onde a gente fala como é que funciona a empresa, a empresa, quais são os valores, como é que funciona o Slack, a comunicação, a gente fala sobre isso tudo e eu faço uma hora de conversa com todos os novos colaboradores, né, e eu sempre falo para eles, cara, algumas coisas, assim, que o esporte, né, ele trouxe, né, e aí, abrindo aqui um parênteses, eu sempre pergunto, assim, me diga aí o nome de uma pessoa que você admira, né, e aí o pessoal começa, Elon Musk, né, Michael Jackson, Michael Jordan, né, aí vai Bill Gates e tal, e aí eu pergunto para eles, né, no final eu falo, vocês sabem a coisa em comum em todos eles, aí todo mundo começa a falar, né, resiliência, né, perseverança, né, que eu acho que lembra muito o empreendedor, né, mas a única coisa que eu falo para eles em comum é longo prazo, Michael Jordan ficou a vida inteira, né, ali tentando arremessar e acertar. Quantas cestas ele errou, né, para acertar? Quantas cestas ele errou, todos ali no longo prazo, né, e eu vejo, né, e eu vejo muito ainda uma ansiedade, né, das coisas darem certo ali no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, para ontem, cara, nada vem no curto ou no médio prazo, tudo é muito longo prazo. Então o esporte me ensinou isso muito cedo, né, quando você ia, né, eu não tinha nenhuma estrutura privilegiada para fazer um Ironman, naquela época, para fazer um Ironman, a gente não sabia nem como é que era o treinamento, né, não sabia nem onde é que treinava, era um processo de discovery muito grande, né, era o Rafael estudando na faculdade, falando, porra, aprendi isso, aprendi aquilo, vamos dar uma testada assim, porra, tem um treinador fora, tem um treinador em São Paulo, aí comprava umas revistas, né, você não tinha como aprender, né, naquela época o conteúdo era super escasso, aprendi, treinar para o Ironman era um ano. Comecei a ter hoje um ano, para mim, um ano ele continua, né, para mim ele continua curto prazo, por mais que as pessoas falem que esse negócio é longo prazo, que o mundo é muito rápido, um ano é muito curto prazo ainda. No longo prazo é coisa entre os sete a dez anos. Então, mas para um ano, para você se preparar para um negócio, mentalizar, cara, isso te ensina muito, né, te ensina um processo, te ensina até a disciplina, te ensina, né, a ser, né, um por cento melhor todo dia, né, te ensina que o amanhã, cara, tem tudo para ser melhor do que hoje, né, que o futuro tem muito mais do que o passado, então, é, é, te ensina a ter uma mente, né, mais resiliente, né, te ensina a, tu se frustra, né, várias vezes eu, pô, eu fui fazer uma prova recentemente, né, no Rio de Janeiro, né, uma semana atrás, e aí de ciclismo, cheguei, eu tive um overtraining, né, fiquei dois anos sem poder treinar, engordei bastante, depois, enfim, fui liberado, descobriram o que era, fui liberado a voltar a treinar, cheguei na prova no Letap do Rio de Janeiro, super bem, no auge, né, desde então, dado que eu tive o overtraining, cheguei com 18 quilômetros, pego um buraco, estoura o pneu, eu junto com o pelotão da Elis, no começo, pô, amarrado, não, vou fazer uma prova incrível, muito melhor do que no ano passado e tal, e aí estoura o pneu, aí, é, estourou, parei, pô, tô bem, não, não, né, não caí, ninguém bateu em mim, postei aqui, esperei de um modo, troco o pneu, aquela confusão de trocar o pneu e tal, eu falei, cara, vambora, então, eu acho que o esporte, cara, ele tem muito disso, né, então, nesse momento, eu poderia desistir da prova, ele passa pela sua cabeça, desistir da prova, só que desistir, cara, é pra sempre, desistir é pra sempre, e eu brinquei, cara, se comprou um livro, cara, leia ele até o fim, se pagou um cinema, mesmo que o filme seja ruim, assista até o fim, e deve ter alguma coisa importante, deve ter alguma mensagem naquilo, né, senão não teria sido produzido, né, então, né, o esporte ele te ensina, né, eu cheguei super treinado, pô, tive que, né, lidar ali com a frustração, né, de um buraco, perdi um super tempo, perdi um plotão, mas terminei a prova com a cabeça feita, feliz da vida, pô, tô inteiro, não sofri acidente, pô, encontrei vários amigos, que eu não encontrava há muitos anos, e o melhor, eu cheguei três minutos, pior do que o ano passado, assim, na prática, não tem nada, é, quase a mesma coisa, então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, você transportar, né, isso pro mundo dos negócios, né, que, cara, nos negócios que eu vou começar a falar, cara, né, você lida com problema todo dia, assim, é, todo dia tem problema, problema, né, o que difere de um negócio, né, menor a um negócio grande, cara, é a escala, mas os problemas são os mesmos, cara, você tem problema, né, de caixa, problema de inovação, problema de aquisição de cliente, problema com gente, né, os problemas são os mesmos, prazo, prazo, os problemas são os mesmos, né, os desafios ali, eu acho que, não depende do tamanho do negócio, o que muda é a escala, um impacto, né, se você erra aqui, talvez, o pênalti desse erro aqui, ele é muito maior do que de um negócio pequeno, né.